Tem pergunta aqui ó, Tiago Ricardo Weber, boa tarde a todos, Luciano e futuro governador de Santa Catarina, Tiago de Balneário Camboriú. Ô Tiagão, bora lá no Camboriú, esse mora no paraíso, né? Mora lá. Mora no paraíso. Mora no paraíso. Como que você vai ser governador? Você tem pretensões? Eu não me filiei, né? Não me filiei. Não posso ser candidato mais então por isso. E não vou ser candidato a Senado, a governador. Eu gostaria que o Brasil pegasse um rumo, que deixasse as pessoas trabalharem. Hoje eu vejo que as pessoas são só preocupadas com política, para onde o Brasil vai. Não é isso? Para onde o Brasil vai? Todo mundo está preocupado. Eu gostaria que o Brasil entrasse nos trilhos e que a gente pudesse de novo se focar cada um no seu trabalho, fazer esse país crescer, se desenvolver. E eu continuo como ativista político, falando de política, até porque é através da política que a gente vai resolver o país. E é bom ver o Brasil, porque tem muita gente que fala assim, ah, hoje em dia, não sei o que lá, eu sou de uma época, né? Está polarizado, eu falo que bom. Porque eu sou de uma época em que falar de política, a primeira coisa que a pessoa falava, acho que até por ignorância, eu me recordo. E eu sempre gostei de política. Eu lembro que a pessoa falava assim, política só tem ladrão. E ninguém se interessava em política e realmente o ladrão ocupava aquilo que ninguém liga. Você votou em quem? A pessoa não sabia. Não, não sabia. Agora eu acho que a rapaziada está mais ligada. Está entendendo a função de um congresso. Não está essa beleza também. Não, não, bola. Mas isso é um processo. Preocupar com quem vai votar. Sim, sim, com toda a certeza. Vocês estavam falando do desenvolvimento de Santa Catarina. Santa Catarina nunca teve governo de esquerda, por isso que vai bem. Nós nunca tivemos governo de esquerda. Lá não se criou o governo de esquerda. O pessoal sabe votar. É? Se tu pega... Por que está rindo aí? Eu estou rindo. Hã? É, mas é verdade. Então, assim, ó. Por que que Santa Catarina vai bem? Nunca tivemos governo de esquerda. Você é parente do Espírito de Almin falando isso? Não, não. Não, nada a ver. Mas assim, ó. O voto seu, o seu voto vai dizer se a sua cidade vai para frente ou vai para trás, se o seu estado vai para frente ou vai para trás. E o país vai para trás. A partir do momento que as pessoas pensarem nisso, né? E eu acho que aí as coisas mudam de direção. Enquanto que as pessoas pensam em si, o que que eu vou ganhar para votar? O que que a minha empresa vai ganhar para votar? O que que a minha família vai ganhar se eu votar? Nós não vamos ter o Brasil que nós queremos. Vocês têm que esquecer de você. pensar a longo prazo que estrada nós vamos seguir para chegar lá na frente o país maravilhoso que nós temos. É dessa forma que eu penso. É isso aí. É isso aí. E eu acho que o Brasil está num caminho maravilhoso. Eu acho que a população se informando de política e ela se manifestando é a prova de que a democracia nunca teve tão bacana. Eu penso dessa forma. Eu acho que é muito bonito ver o Brasil se vestir de verde e amarelo, o Brasil ir para a rua sem quebrar nada e ir lá dizer o que pensa e cobrar as autoridades. Afinal de contas, o cara que é o homem público, ele é nosso funcionário.